Música Bora galera, é Dudu Cavaco na área Galera, se inscreva no canal Ative o sininho para que você possa receber novos vídeos E se possível, dê aquele joinha Galera, hoje eu iria atender o pedido do Walter, lá de Belém do Pará Me pediu Dolores e suas desilusões Tá certo? Peguei na versão do Quintal do Zeca Onde está cantando Monarco, Mauro Diniz e Juliana Diniz Nessa versão a tonalidade está em Mi menor Eu escolhi essa versão devido ao solo de introdução Que é muito bacana Vou fazer aqui e depois vou passar para vocês bem lentamente Tá certo? Vai aparecer para vocês aí a tablatura Vou dar a dica para vocês nesse solo Para vocês usarem os dedos corretos Vamos começar usando o dedo 2 Vamos começar o solo pelo dedo 2 Aqui são duas notas Si Aí vai estar aparecendo para vocês 20 e 19 São duas notas Si Tá? Então você vai bater Vou fazer bem lentamente agora Tá? Preste atenção na digitação Para que vocês possam ter mais agilidade na hora de fazer Bora lá, dedo 2 Tá certo? Esse é o solo Agora vamos acompanhar Monarco, Mauro Diniz e Juliana Diniz Bora lá Um, dois, três E menos Dolores A tua vida sempre foi Piso de flores O Deus é um monte Não dá pra mim com amores Te conheci e até que me te atalhar Já existem colores Que te encontraram por aí Os corredores Se tá chegando Tem tamanho de sabores E o amor que te iludiu Te fez chamar Dolores Dolores A tua vida sempre foi Piso de flores O Deus é um monte O amor que te atalhar Tem tamanho de sabores Te conheci e até que me te atalhar E esses lembrores Te encontraram por aí Os corredores Se tá chegando É o amor que te atalhar E as sabores E o amor que te iludiu Te fez chamar Não chore a mão Chegando Triste A desilusão Em meu olhar Como amigo Pra te consolar Eu também me apaixonei Mas com muita fé em Deus É sempre ti Hoje tem o meu jardim Nem vou E o grande amor E o grande amor Eu também me apaixonei Sobrei Mas com muita fé em Deus É sempre ti Hoje tem o meu jardim Nem vou E o grande amor É isso aí galera Fiquem com Deus E o grande amor Tchau, tchau.